Música Galera, eu acho isso uma baita de uma mancada Isso dá uma revoltada E, pô, eu vou desabafar, vou descer a boca Bora conferir comigo Primeiro lugar é o seguinte Algumas pessoas estão recebendo a personagem grátis Cherry, que é uma que tinha vindo em lootbox Só que, olha só a mancada Olha porque eu fiquei chateado É só pra quem criou conta nova E algumas contas que foram criadas a partir de agosto Rapaziada, por que eles não dão pra todo mundo? Porque é só conta nova O Quad fez dois anos Sabe graças a quem? Vocês É vocês que fazem um Quad Mobile grande É vocês que fizeram o Quad crescer Completar dois anos São vocês que mantêm o jogo grande É vocês que fazem o jogo crescer Por que a gente não ganha? Todo mundo devia ganhar, galera Pô, é uma coisa que eu achei assim mancada É igual o pacote Do Ghost Plasma Que só veio pra conta nova Por que a gente também não ganhou? Por que só conta nova? Eu acho legal eles darem incentivo pra galera Começar a jogar o jogo Mas não pode esquecer da galera que joga há bastante tempo Então, pô, vocês que jogam há bastante tempo Merecia ter o pacote do Ghost Plasma Merecia ganhar essa cherry na conta Sabe? É uma coisa que Ah, só conta nova E a galera que tá há bastante tempo Que fez o Quad completar dois anos Fica na mão? Eu não acho legal, galera Eu fico chateado com isso Eu olhei na minha conta aqui, tá? E eu não recebi ela Provavelmente vocês também não receberam Mas pode dar uma olhada na conta de vocês aí de repente Mas eu acredito que vocês não receberam Porque é só pra quem criou conta nova E algumas contas Só a partir de agosto Então, assim É uma coisa que eu falo, né, galera? É legal incentivar a galera a começar a jogar Mas não pode esquecer da galera que já tá jogando há dois anos E a galera que joga todos os dias? É graças a vocês que o jogo tá crescendo É graças a vocês que o jogo cresce Sabe? Então, assim Não pode esquecer a galera que joga há bastante tempo A galera que joga há bastante tempo É o pedestal pro jogo crescer É graças a vocês que o jogo cresce Então, podia ganhar, né? Todo mundo podia ter recebido É uma coisa que eu fiquei meio chateado Achei mancada isso Tomara que depois ele estraga Porque, pô, eu acho que todo mundo merece É igual o pacote do Ghost Plasma Né? Quase de graça Só pra quem cria a conta Cara, é uma coisa que vocês também mereciam, né? Todo mundo merecia ter o Ghost Plasma Todo mundo merecia ter umas recompensas legais Então, pô É uma personagem bacana Vem em loot box Podia ter vindo de graça pra todas as contas, né, gente? Então, isso aqui não é um xingo e tal É mais um desabafo Sabe? Eu acho que a gente podia ter recebido também Eu acho que foi mancada Vocês fazem o jogo ser grande São vocês que fazem o jogo crescer É vocês que fazem a comunidade crescer Se o Quad é o que é hoje É graças a vocês E eu acho que todo mundo devia ter ganhado ela na conta E não só a conta nova Essa é a minha opinião Deixa no comentário o que vocês acham E... Mancada, né, galera? Queria que todo mundo recebesse Tamo junto e... É nóis